Bom dia, deputado. Já traçou aí uma meta para esse ano de 2016, como poderá ajudar a população sul-matogrossense no Parlamento Estadual? Bom dia, um prazer tê-lo aqui e agora conversando conosco como deputado, mas lembrando a população toda quarta vai ter o coronel Davi em ponto final, viu? É que hoje é um dia especial. Bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Madureira. Bom dia a todos da equipe. Bom dia a cada um que está nos ouvindo neste momento. É, só hoje que não tem o ponto final, viu, Marquinhos? Mas quarta-feira nós estaremos aqui novamente. Marquinhos, realmente agora uma nova responsabilidade. Sim. Agora representando 17.735 cidadãos e cidadãs que confiaram em meu nome na eleição de 2014. E votos, este que eu vou procurar honrar, trabalhando muito. Trabalhando naquilo que foram meus propósitos de campanha, incluindo aí a bandeira maior que é a segurança pública. Hoje, talvez, um dos ingredientes que torna uma vida do cidadão possível para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Hoje, sem segurança pública, é muito difícil o cidadão ter acesso a outro tipo de melhoria de vida. E nós estamos com esse propósito. Vamos fazer um mandato participativo, ouvindo a população, ouvindo as instituições, ouvindo os integrantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, os agentes penitenciários, os agentes de medidas socioeducativas, os peritos, papiloscopistas, todos aqueles que compõem a perícia do nosso Estado, porque eu sei o quanto essas pessoas confiaram em mim quando do lançamento da minha candidatura. E eu não posso deixar de dizer, Marquinhos, que todo o avanço que tem a segurança pública, numa melhor estrutura, em mais homens nas ruas, melhores equipamentos para os policiais militares, valorização e todos os outros servidores da segurança pública, a valorização que deve existir em melhores salários, em melhores equipamentos, em estrutura, você não tenha dúvida que tudo isso reverte para um melhor serviço prestado à nossa sociedade. E é isso que o cidadão quer. O cidadão hoje quer ter segurança, quer ter a sensação de segurança quando ele sair da sua casa, ou quando ele estiver lá dentro, porque infelizmente hoje o cidadão se sente aprisionado em casa e o criminoso andando livremente na rua. E a gente tem que mudar esse paradigma, porque não é uma situação existente só no nosso Estado, isso é uma situação do nosso país que precisa pressionar o Congresso Nacional para que se aprove finalmente, e o Sérgio foi deputado federal e sabe da importância disso. Hoje o Código Penal e o Código de Processo Penal, já com algumas alterações, novas penas, mais rigor contra o criminoso, está parado, simplesmente parado, só esperando o momento de ir para o plenário. Um trabalho que teve uma participação efetiva de um sumato grossense, de um parlamentar, que é o ex-deputado federal Fábio Trad, que teve uma importância muito grande nesse processo e a gente tem que reconhecer, mas todo o trabalho que ele fez, junto com os demais membros da comissão, parece que se perdeu no tempo, porque parece que o Congresso hoje só respira essa questão de impeachment. E o país não pode parar, o país tem outras necessidades, tem outras prioridades que parecem que perderam a importância. E eu sinto que nesse momento o cidadão é o maior prejudicado. Deputado, o senhor, ligado à segurança pública, é claro, essa é uma medida que não vai depender de um deputado estadual, que não vai sair do estado de Mato Grosso. O senhor é uma coisa muito mais ampla a questão do sistema carcerário brasileiro. Quer dizer, a segurança pública não está ligada apenas a prender, soltar, a aumentar o rigor das penas. Isso está também no sistema carcerário, que é penoso, é cruel no Brasil. O senhor tem alguma proposta, por exemplo, que possa ser encaminhada em livre, saindo de Mato Grosso para o Brasil, para resolver ou, se não, encaminhar a solução para o sistema carcerário brasileiro? Construir mais escolas, Sérgio. Entendo que nós temos que investir em educação. Logicamente que hoje, não só o sistema penitenciário, Sérgio, e é bom a gente fazer um esclarecimento aqui. Nós temos hoje o sistema de segurança pública. Ele é composto dos órgãos policiais, depois vem o Ministério Público, Poder Judiciário, e, finalmente, o sistema penitenciário. Todos esses subgrupos que eu citei aqui, eles precisam de estrutura, precisam de mais pessoas que possam fazer o trabalho, e, principalmente, precisam de leis que garantam que os presos continuem presos. Porque hoje no país, e eu citei um caso aqui na semana passada, no nosso programa, de um estuprador, um lamento de um delegado de polícia do estado de Goiás, de que passou o dia inteiro fazendo o auto de prisão em flagrante de um estuprador de uma criança, e teve o dissabor de saber que, no dia seguinte, o estuprador já estava nas ruas de novo. Eu entendo, Sérgio, que nós temos que mudar essa feição, esta situação do sistema penitenciário. Mas eu entendo também que esta é uma responsabilidade maior do governo federal, junto com os governos estaduais. Hoje, o grande beneficiário dos impostos no Brasil é o governo federal. Pouco se passa aos estados e também aos municípios. E se exige demais dos estados e municípios, e o governo federal muito distante da população brasileira. Esses investimentos têm que ser feitos, mas nós temos que chegar, Sérgio, numa questão de que os presos realmente cumpram as penas devidas, e que, para voltarem para a sociedade, que é a questão da reabilitação, nós possamos atingir o que a Noruega já atingiu. De que apenas 20% dos presos acabam reincidindo em novas práticas criminosas. E aqui no Brasil nós temos estudos que demonstram que de 40% a 70% dos presos voltam a delinquir novamente. E isto tem que ser feito com políticas sérias, adequadas, e não é com pasta de mágica que a gente vai resolver isso. E você, como deputado federal, que foi, agora eu, como deputado estadual, sabemos que esta situação se arrasta há muito tempo. Enquanto a gente tratar o preso da forma como vem sendo tratado, ele vai voltar como um animal para cima da população quando voltarem às ruas. E a gente sabe também que, para a gente resolver o problema da segurança pública, o remédio mais eficaz é a educação. Nós temos que realmente termos escolas em tempo integral para que as nossas crianças fiquem cedo, à tarde, tendo essa oportunidade de um aprendizado mais forte e que garanta, né, Sérgio, o afastamento delas dos perigos da criminalidade. E a gente tem que investir muito em educação. O Alfredo Jaime mandando um abraço para o Coronel, a Lu parabenizando o Coronel Davi, que assumiu uma vaga na Assembleia Legislativa, e a Lu diz que votou no Coronel Davi também. E aí receba um WhatsApp, Coronel, em nome da Polícia Militar. Gostaria de perguntar ao deputado Coronel Davi se ele irá nos apoiar na mobilização de sábado, onde iremos lutar por melhores salários. Por favor, pergunta isso a ele. Então está perguntado. Vai ajudar aí a Polícia Militar neste dia de mobilização, Coronel? Claro, e não poderia ser diferente. Vem acompanhando isto que vem sendo discutido pelas entidades representativas, também a participação do governo neste fato. E agora, como deputado estadual, e com esta bandeira da segurança pública, minha vida toda na Polícia Militar, uma infinidade de amigos em todos os órgãos da segurança pública, não poderia ser diferente. Irei participar e sei também a forma como foi recebida essa proposta do governo do Estado. E não tenha dúvida, Marquinhos, vou ser aí um intermediário das necessidades desses servidores junto ao governo do Estado. E dizer, né, Marquinhos, que apesar de representar os 17.735 cidadãos que confiaram em meu nome, hoje eu tenho a plena consciência de que devo representar bem todos os cidadãos e cidadãs do nosso Estado. Porque todos eles têm que receber a melhor atenção devida do Legislativo Estadual. Deputado, antes de assumir essa vaga de deputado, o senhor havia recebido um convite do seu novo partido, PSC, para ser candidato a prefeito municipal. Muda alguma coisa com essa sua ascensão à Assembleia, ou reforça essa possibilidade de vir a ser candidato a prefeito? Sérgio, realmente depois de intensas conversas, nós ingressamos no PSC, que é o Partido Social Cristão. Aproveito para cumprimentar aqui o nosso presidente Ilson Joaquim, nosso presidente de honra, o professor Pedro Chaves. E tivemos em Brasília, fomos recepcionados pelo presidente do Diretório Nacional, o pastor Everaldo, e também pelo capitão Bolsonaro, Jair Bolsonaro, deputado federal. E conversamos, Sérgio, e realmente o partido tem um projeto para 2018, de fazer o lançamento a presidente do Brasil, do deputado federal Jair Bolsonaro. E há uma intenção do partido de se criar candidaturas, de se fazer candidaturas em todas as capitais e num número maior de cidades do Brasil, para que as propostas e diretrizes do partido sejam bem conhecidas da população brasileira. Tive essa incumbência, coloquei meu nome à disposição do partido, mas hoje, Sérgio, eu estou focado em fazer um bom mandato de deputado estadual. Logicamente que isso nós vamos definir entre julho e agosto desse ano, mas vamos fazer aquilo que o partido determinar que seja feito. Mas a prioridade hoje é atender aí as pessoas, os cidadãos e cidadãs do nosso Estado, e fazer projetos, leis, para que nós tenhamos uma segurança pública melhor. Permanece o propósito, Sérgio, mas hoje o objetivo realmente é trabalhar dentro do Legislativo Estadual para melhorar a vida dos sumatogrossenses. Bem, Coronel Davi, quero agradecer, primeiro dizer o prazer de tê-lo aqui no programa Tribuna Livre toda quarta-feira com o Coronel Davi, ponto final. Desejar a você muito sucesso nessa nova caminhada, para bem representar o povo sumatogrossense na Assembleia Legislativa. Sabemos do seu compromisso com a segurança pública, e claro, nem sempre depende só do governo estadual, mas principalmente do governo federal, e sei também que se precisar irá a Brasília buscar recursos para que nós possamos ter uma segurança pública melhor aqui no nosso Estado. Parabéns, sucesso, felicidades, frente a esse novo desafio como deputado estadual na Assembleia Legislativa, e claro, lembrar a nossa população, teremos aí toda quarta-feira o Coronel Davi, ponto final. Nosso muito obrigado pela sua participação, o microfone à sua disposição. Obrigado, Marquinhos, obrigado, Sérgio. Mas, se me permite, eu gostaria aqui de cumprimentar os presidentes das nossas entidades de servidores públicos, que foram ontem à Brasília, e nos solicitaram um apoio da bancada federal do PSC, do Jair Bolsonaro, e também da bancada que compõe lá os policiais e militares também, contra o projeto de lei 257, aquele que alonga a dívida dos Estados com a União, mas, ao mesmo tempo em que oferece essa possibilidade aos Estados, acaba enforcando, literalmente, os servidores civis e militares. Então, ontem a gente ajudou nessa mobilização lá em Brasília, conseguimos fazer com que o projeto ontem não fosse a votação, tivemos mais tempo, então, para articular um novo posicionamento na semana que vem, para ver se a gente consegue suprimir, através de emendas, essas questões que querem tirar os direitos dos servidores civis e militares, e não tenha dúvida que a gente sempre estará ao lado daquele que precisar do nosso apoio, do nosso esforço, porque não é possível que dificuldades de dívidas que vêm se arrastando aí, o Sérgio sabe disso, há muito tempo, agora escolham como vilões os servidores para pagar essa conta. Eu agradeço, Marquinhos, a oportunidade, e quarta-feira nós estaremos aqui com o ponto final e dando conhecimento para a nossa população de tudo aquilo que a gente fizer no Legislativo Estadual.